Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento a mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que dura 60 dias. Se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente, for acionado a cada 48 minutos. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em ml é... Galera, vem cá. Eu vou ter que descobrir quantos acionamentos tem. Lembrando que um acionamento acontece a cada 48 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que descobrir em 60 dias quantas vezes tivemos 48 minutos. Eu vou transformar aqueles 60 dias em minutos. Então, para quem é bem devagar, vem aqui. 60 dias. Cada dia tem, no caso, 24 horas. Então, eu vou multiplicar por 24 horas. E cada hora tem, no caso, 60 minutos. Então, isso aqui é a quantidade de minutos em 60 dias. Eu não vou fazer essa conta, pelo amor de Deus. O que acontece? Eu vou pegar esses minutos que se passaram e vou dividir, no caso, por 48. Porque aí eu vou ver quantos acionamentos. Então, por 48. Então, essa divisão que eu faço aqui, eu vou saber quantos acionamentos tivemos. Acionamentos tivemos aí. Beleza? Então, brother, o que acontece? Olha só. Eu vou dar uma simplificada legal nisso aqui. O 24 e o 48 eu vou dividir por 24. 24 por 24 é 1. 48 por 24 é 2. Vou fazer mais uma divisão aqui. 60 por 2 dá 30. O que ficou para a gente? Ficou 60 vezes 30. Que dá, no caso, 1.800 acionamentos. Beleza? Então, lembra que são 360 ml que serão distribuídos em 1.800 acionamentos. Eu vou cancelar um zerinho aqui. Beleza? Eu vou acabar dividindo isso, no caso, por 18. Só para aparecer um número melhor para mim. 36 por 18 é 2. 180 por 18 é 10. 2 sobre 10 vai ficar 0,2. Ou 0,200, que é a mesma coisa. Só para te assustar. Letra B. Falou, Mac.